Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero agradecer o nosso patrocinador, o Filmora E o apoio deles é essencial pra eu poder continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui pra vocês Então continuem aqui no vídeo comigo, porque hoje a gente vai explorar todas as funcionalidades que o Filmora tem E esse vídeo aqui foi completamente editado pelo Filmora12 Pra quem não sabe ou não conhece ainda, o Filmora é muito mais do que um editor de vídeos Porque ele utiliza inteligência artificial pra facilitar e fazer sua edição muito mais rápida e criativa E o Filmora estará presente na IBC, um evento onde as mentes criativas, tecnológicas e empresariais se reúnem Para moldar o futuro da mídia e do entretenimento E convidamos o Jordan Ohm, um renomado editor de vídeos, pra compartilhar os insights sobre eficiência na edição Com experiência em colaborações com nomes como Justin Bieber, MrBeast e Google Ele mostrará como tornar a inteligência artificial na edição muito mais eficiente Então não perca as atualizações e siga o nosso canal pra mais informações e conteúdos relacionados às exposições O futuro do Filmora tá se moldando agora e você é convidado pra fazer parte dessa revolução Eu vou mostrar aqui pra vocês na tela do meu computador como é que a gente pode utilizar essas funcionalidades de inteligência artificial com o Filmora E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, já abrir a tela do meu computador com o programa Pra vocês verem a interface dele e ver como é muito simples de mexer A gente vai clicar aqui em AI Copywriting Isso daqui galera é como se fosse o próprio roteirista pros seus vídeos e praquilo tudo que você quer criar Então eu vou clicar aqui em AI Copywriting E como é que ele faz isso pra gente? O que a gente pode fazer aqui? A gente vai dar um prompt de comando, seja lá pro que a gente quiser criar E ele vai utilizar a inteligência artificial que é conectada diretamente com o chat GPT Então você não precisa mais ficar criando seus scripts, criando seus roteiros pra criar os seus conteúdos E torna isso tudo muito mais simples E a melhor parte disso é que você não precisa se preocupar com os direitos autorais Eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente pode fazer isso Muito por exemplo, aqui eu vou usar o seguinte prompt de comando Crie para mim um roteiro de vídeo sobre o Filmora para o meu canal do YouTube Onde eu falo tudo sobre tecnologia e audiovisual Então eu vou mandar em enviar E olha que eu botei um prompt de comando muito simples aqui Só pra fazer essa demonstração pra vocês E logo aqui embaixo ele já me descreveu como eu posso fazer a gravação pra esse vídeo aqui Vocês podem ver que ele me dá tudo detalhado Olha só, introdução, apresentação do Filmora Interface amigável Como é que eu posso me apresentar pra vocês Como é que eu posso conversar com vocês sobre isso Como eu posso fazer a edição do vídeo O que eu posso apresentar Enfim, galera, vocês entenderam Isso aqui facilita muito Na hora da gente criar os nossos próprios conteúdos Você simplesmente vai colocar a sua ideia E se você tiver alguma dificuldade na hora de gravar, produzir Você pode lançar aqui Que ele vai tirar as suas dúvidas E vai te dar todos os comandos Pra facilitar na hora de você produzir os seus conteúdos E eu vou abrir esse projeto aqui com vocês Pra mostrar todas as funcionalidades aqui O que vocês podem utilizar com inteligência artificial E vocês vão ver que é um software que tem muita praticidade E é muito intuitivo também Rapidamente vocês conseguem utilizar E vocês podem baixar ele de forma gratuita aqui no link da descrição Vocês podem utilizar eles no celular de vocês E eu vou deixar tudo aqui embaixo bem detalhado Pra facilitar a vida de vocês também, né? Então não esquece de se inscrever aqui no canal Se você é novo por aqui E já deixa aquele seu like aí também Que vai me ajudar bastante A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês É a imagem por inteligência artificial Aqui dentro do software A gente vai clicar aqui dentro do nosso projeto A gente vai selecionar imagem por IA O que que é isso? Você vai dar um prompt de comando Às vezes você tá com uma imagem na cabeça Precisa de uma imagem Não consegue achar na internet Você pode escrever aqui diretamente Pra inteligência artificial E ela vai te entregar uma imagem O mais próximo possível Que ela conseguir criar E você pode escolher aqui Os estilos de imagem que você quiser Como freestyle CGI Aquarela Futurista Eu gosto de CGI Porque o CGI é aquela computação gráfica Então é o mais parecido com a realidade Eu vou dar um prompt de comando aqui Bem simples Como se eu estivesse numa praia Por exemplo Praia com pôr do sol Colocar pra iniciar aqui a minha criação E a gente espera um pouquinho E você pode ver também Que ele te dá a proporção da imagem Ele gerou a imagem aqui pra gente Olha só Uma praia com pôr do sol Praticamente perfeita né E a ideia daqui É você utilizar essas imagens De forma criativa Você pode colocar ela direto No seu projeto Sem precisar se preocupar Com direitos autorais Então a imagem já vem aqui Direto pro meu projeto E eu posso utilizar ela Da maneira que eu quiser E o principal é utilizar A criatividade aqui E eu vou adicionar aqui agora Um vídeo na nossa timeline Pra eu poder mostrar pra vocês Mais algumas funcionalidades Que o Filmora tem Você pode transformar a sua fala Em texto Ou seja Você pode criar suas próprias legendas Aqui com inteligência artificial Ele vai fazer tudo pra você Você não vai precisar escrever Cada palavra que você tá falando No seu vídeo Então essa funcionalidade aqui É muito boa Pra facilitar a nossa vida Porque escrever legenda Ninguém merece E uma das coisas mais absurdas Que eu gostei demais aqui Nesse software de edição É a detecção de silêncio Então quando a gente clica aqui Em detecção de silêncio Ele vai retirar todas as partes Em que eu não estava falando Estava me concentrando Pra gravar o meu conteúdo Ele vai fazer uma análise Do meu vídeo E vai ver todas essas áreas Que eu não falei nada E vai cortar tudo pra mim Facilitando e agilizando Muito a minha edição E aqui eu posso escolher o limite Por exemplo A porcentagem do limite O quanto que eu quero Que fique espremido Ou dar uma brechazinha ali Entre as falas Eu gosto de deixar no limite Porque aí as falas Ficam muito mais contínuas E aí agora é só exportar Pra linha do tempo E olha só como é que ficou O nosso vídeo Agora a gente só precisa repassar E realmente tirar aquilo Que não importa Que a gente não quer Que a gente errou também, né? Porque agora ele facilitou E transformou o meu vídeo já Num vídeo direto Sem pausas, né? Isso aqui é muito legal É muito interessante E isso aqui faltava muito Pra gente que era editor de vídeo E agora eu vou dar uma passada Bem rápida aqui Na nossa interface Com vocês Pra vocês entenderem Tudo que tá se passando aqui Tudo que tá acontecendo Pra quem é criador de conteúdo Já teve contato Com algum editor de vídeo Vai entender isso aqui De uma forma mais fácil Mas eu vou passar pra vocês Até pra quem Tá começando agora também Então galera A timeline aqui É onde a gente considera Que fiquem todos os nossos vídeos E os nossos áudios É aqui que a gente vai fazendo A construção do nosso vídeo Aqui são os nossos arquivos de mídia Onde eu tô apontando Com o meu mouse aqui É todos aqueles conteúdos Que a gente quer incluir No nosso projeto E aqui em cima A gente tem uma aba Aqui com tudo que a gente Pode introduzir No nosso vídeo Por exemplo Áudio Títulos Transições Efeitos Stickers E a gente E a gente pode editar Todos os nossos clipes De forma Separadas Ou também De forma simultânea E pra quem nunca teve contato Com uma edição de vídeo Com certeza O Filmora Vai ser essencial Aí pra você Porque ele é muito prático E simples de aprender E também muito rápido Na hora de fazer as edições Então não esquece Dá uma olhada aqui na descrição Dá uma olhada no site Do Filmora Que eu tenho certeza Que vai ajudar muito vocês E vocês podem fazer o download Gratuito aqui do software E mais uma vez Eu quero agradecer O Filmora Por estar patrocinando Esse vídeo aqui de hoje Lembrando que eu editei Esse vídeo todo Com o Filmora também E se você tiver alguma dúvida Ou quiser compartilhar Alguma coisa sobre o Filmora Deixa aqui embaixo Nos comentários E logo logo Eu vou trazer mais conteúdos Aqui pra vocês Então muito obrigado Por assistirem até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Até mais hein Tchau Tchau Tchau